Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem mais de 1500 grutas nesta área protegida? Nas serras do Airo e Candelheiros existem mais de 1500 grutas. Nessas grutas habitam as mais variadas espécies de animais, desde morcegos a aracnídeos e vermes. Essa é uma das razões porque estas serras são uma área protegida. A presença destas muitas grutas é devida à rocha ser calcária. E tu, sabias que aqui havia muitas grutas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.